Música O Vicente, guardando o nosso coração O Flávio não, o Vicente, guardando o nosso coração A Dangola homenageia o samba, samba daqui, samba de lá Ou abre a rascada dangola vai passar Ou abre-a-rascaada dangola vai passar O Flávio não, o Flávio não, o Vicente, guardando o nosso coração Tô fraco, não, tô fraco, não Vou me sentir até no nosso coração Abre a minha mate aças Pra mostrar como é que faz Um filho faz muito, um coelho cura mais Pra todo mundo ficar em paz Pra todo mundo ficar em paz Tô fraco, não, tô fraco, não Vou me sentir nadar no nosso coração Tô fraco, não, tô fraco, não Vou me sentir nadar no nosso coração Fui passear no parque, ouvi uma canção Em cinema, em teatro, tudo em formação Eu e você estourando o pavilhão Eu e você estourando o pavilhão Tô fraco, não, tô fraco, não Vou me sentir nadar no nosso coração Tô fraco, não, tô fraco, não Tô fraco, não, tô fraco, não Eu e você estourando o pavilhão Tô fraco, não, tô fraco, não Tô fraco, não, tô fraco, não Vou me sentir nadar no nosso coração O que é isso?